A CIDADE NO BRASIL Bom, 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 bom. 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 Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Tchau! 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 O que é isso? E é muito legal. Então, de Hapidadias, o staff, Shin Wakai, Shin Wakai, nós todos concordamos que esse é o Hapidadias Award. Pode dar um concurso? Quem é quem é? É um vídeo. Oh, é um vídeo. Muito bom! Com a roupa, roupa, a roupa, a roupa. Com a roupa. Ok, com a roupa. Ok, com a roupa. Com a roupa, a roupa, a roupa. Wow! Ok, com a roupa. Com a roupa que a roupa, a roupa, a roupa. É um vídeo. Congratulado com a roupa. A roupa, a roupa, a roupa. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. O que é que é que é? Muito obrigada pela sua própria sua vida. Ok, é que é que é? Vamos lá, a próxima, a próxima. Sim, 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 sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.